E aí galera do YouTube, aqui é o Jurandimoto, mais um vídeo, um vídeo diferente, né? Você sabe que legume é esse? Legume, fruto, sei lá como é que se chama? É, só sei que se chama o nome, como é que é? É, machixe, né? Esse daqui é daqueles que a gente compra em feira, mas só que foi um amigo meu que me deu, né? Aí eu vou preparar ele com machixe refogado. Aí ele já tá aqui, ó, já cozinhei ele, né? Eu faço desse jeito aqui, já tá cozinhado, agora eu vou refogar ele numa cebola e alho, que já tá aqui, já tá aqui quase no ponto já, viu? Agora eu vou acrescentar um molho de tomate, na verdade eu vou colocar logo o machixe, né? O machixe, pessoal, fica muito bom, eu gosto, né? Na verdade eu sei, vamos dizer que eu sei fazer de tudo um pouco, né? Do meu jeito, mas eu sei. Dá uma misturadazinha, aqui já tem cebola, alho, eu acrescentei um pouquinho de pimenta do reino, porque eu acho muito bom. Eu gosto muito de pimenta, só acimei que eu gosto de coisa apimentada, né? Aí beleza, gente, agora vamos acrescentar o molho de tomate, viu? Aí vocês vão deixar, assim, em questão de uns 5 minutos, mais ou menos, né? Pra poder o machixe tomar gosto, né? Da cebola e o alho, com pimenta, né? Claro, pessoal, fica muito bom, fala que nem meu amigo, nem cachorro come. Mas é porque não sobra, né? Pois tá aí, galera, viu? Uma receitazinha aí, do Jurandimotos, viu? De ver se ficando os vídeos aí, já que eu não postei nada essa semana, vou postar mesmo esse daqui, né? Pra galera que gosta de culinária, alguma coisa assim do tipo. Eu já falei pros meus amigos, se eu não fosse mecânico, eu seria um cozinheiro, viu? Bom dia, pessoal, boa tarde, na verdade.